Um abração aí para Roseli, a nossa amiga Rose, que está lá em Itatiba. Olha aí, parabéns pela live, muito bom estes esclarecimentos. Lembrando que a Roseli está nos assistindo, Aníbal, na tela grande da TV, que chique. Mais uma pergunta aí do Tiago Fernandes. Obrigado, pessoal, pela grande audiência. Antes de eu fazer a pergunta, vou agradecer novamente o Ruf Beards, criando asas, que tal o Ricardo, lá de Pumirim, Santa Catarina, com roselas magníficas. É só entrar no Instagram, arroba Ruf Beards, está na tela, inclusive, no Rodapé. E o Gilberto Pássaros Pet, de Campos Novos. Um abração, Gilberto. Também fazendo um trabalho maravilhoso aí, criando as suas aves na Papa, desde 12 dias de vidas, então se tornando sempre muito pet. O Canaril Pinhalzinho, do meu amigo Branco, lá com vários canários de porte, Five Fence, Giboso Espanhol, Giraldílios, Padovanos, Meriguin. É só entrar também lá no Instagram, ou ligar para ele no 049 991 4248 21. Criadoro Bragamonte, um grande abraço para a Cachoeira do Sul. Arroba Criadoro Bragamonte, apoiando também a nossa live. Criatório Dona Benta, com o famoso ring-neck chefão. É só entrar no arroba Criatório Dona Benta, lá no Instagram. Inclusive, o Criatório Dona Benta, pessoal, estou mandando aí ao vivo, que ele vai ser nosso apoiador de todas as lives a partir de agora. Um grande abraço, então, para o Luciano, lá de Goiás, a parecida de Goiânia. Que coisa boa. A gente fica muito feliz pela grande audiência, muitas perguntas. E agora, Aníbal, olha na tela aí, Tiago Fernandes. Aníbal, você acredita que se a legislação sobre os exóticos favorecer os criadores em todos os estados como um todo? Na sua análise, você acredita que irá aumentar a participação nos campeonatos e feiras? Cláudio, de maneira geral, o brasileiro, por herança dos seus ancestrais, europeus que gostam muito de criar, os africanos que também gostam de criar, são nossos indígenas que gostam. Então, nós temos uma herança que gosta de criar passarinho. Vamos chamar de passarinho. Mesmo sendo psittacídeos, outras expressões. A gente gosta de criar passarinho. E se a legislação favorecer isso, vai ter mais gente criando em maior quantidade. Quanto às exposições, nem todo mundo gosta de participar, de levar suas árvores na exposição. Então, é uma fração só dos criadores. Acho que menor, acho que tem muito mais gente que cria, com certeza, do que quem participa de clube e vai à exposição. Mas, aumentando como um todo, certamente vai aumentar também nas exposições, que é um local mais de confraternização. Há um concurso das aves mais bonitas, mais perfeitas. E há uma pressão, por isso, na evolução das espécies e das cores. Então, tem quem gosta dessa atividade. Mas tem gente que gosta só de criar e não gosta de levar para outro lugar. Mas eu acho que aumenta como um todo. Também a participação nas exposições. Olha, falando em exposição aí, o Aníbal deve conhecer também. O Ricardo Zílio Renófio. Parabéns pela iniciativa. Grande abraço. O Ricardo, um grande parceiro que ajuda muito nos campeonatos brasileiros. Que bom que estão todos participando aqui, independente se é criador ou comercial, se é criador ou amadurista, se gosta da unitologia. E, para nós, é uma felicidade que é a ideia aqui do nosso canal Biopássaros Mansos Pet. E, claro, os patrocinadores que fazem com que nós estamos viajando por todo o Brasil. Inclusive, mês de agosto, vamos estar no Paraná, visitando os criadores do Paraná. E é graças, é claro, ao patrocínio da ampligem.com.br. Entra lá no site, sementes selecionadas 3 de ouro. Pedidos com o loivo no 049-999-88-0465. A Biosupreme, com farinhadas e estruzadas de primeira qualidade para a sua ave. É só entrar lá na Biosupreme.com.br. E o meu amigo Vanderlei, a Shockmaster. Chocadeiras, UTAs e tudo aí de acessórios para a sua ave. É só entrar aí na shockmaster.com.br. O criador Vergani, de Valdecir Vergani, que é criador de Ringneck e Calopsitas. Nos auxilia muito aí nas viagens. E, claro, o Bruno lá de Corumbataí. O Aníbal também deve conhecer. Da Horizonte Pet Store aí, que tem entrega garantida. Tudo que você imaginar para a sua ave, acessórios e alimentação, é como o Brunão. Vamos lá, mais perguntas, então, para o Aníbal. Leandro Batista. Agora há pouco, tinha um repórter falando. Para comercializar a ave silvestre, tem que ter licença. É, é importante isso que o Leandro colocou. A gente tem que começar lá no início. Primeiro, o que é uma ave silvestre? Silvestre quer dizer selvagem. É uma ave que nasceu e vive solta. Essas são as aves silvestres. Começou a confusão quando lá, na década de 70, começaram a se organizar os criadores para criar nossas aves curió, bicudo. E, sob a observação do IBDF, na época, depois passou para a IBAMA. Então, era falado assim, criação de aves silvestres. Por quê? Porque realmente eram aves que vieram da natureza, os primeiros casais reprodutores de curió e bicudo e outras espécies. E aí ficou esse termo silvestre como sinônimo de nativa, o que é diferente. As aves nativas do Brasil são as espécies que ocorrem aqui, que são as espécies que ocorrem de forma silvestre, mas as silvestres, propriamente, são as silvestres, é proibido criar. Não tem licença... Perdão. É proibido comercializar. Não existe comercialização autorizada de animais silvestres no Brasil. Inclusive, um slogan que a gente ouve sempre, está certo, silvestre não é pet. Silvestre, o que é? Que vem da natureza, que vem do tráfico. Agora, existem as nossas aves já criadas há gerações, com autorização dos órgãos ambientais, que elas são nativas, mas já não são silvestres, não são selvagens. Então, essa sim, havendo a licença para criar, pode ser comercializada. E é essa o que se deve pretender, que só seja comercializado, elementos, indivíduos, espécies mesmo, criados em cativeiro, que aí já não são silvestres. Então, a gente tem que se diferenciar. Aves nativas, mas não silvestres. Isso, pessoal. Muito importante. Inclusive, quando eu comecei a gravar criadores de aves silvestres, no caso, não aves silvestres, aves nativas domésticas, domesticamente, a criação, o Aníbal Rolim me auxiliou muito, porque até eu estava usando o termo errado, porque não é criação de aves silvestres, é criação de aves nativas em criação doméstica. Então, é bem diferente do que você falar criação de aves silvestres. Vamos lá. Márcio Sala, é isso? Só para complementar sobre isso, Cláudio. Pode falar, irmão. Os próprios criadores diziam que eu cria aves silvestres. Eram os clubes de criação dessas aves silvestres. Isso a gente tem que ir entendendo e mudar. O próprio Ibama já mudou, já não chama de aves silvestres, chama de aves nativas, que é o termo correto, para diferenciar a silvestre, que é a selvagem, das criadas em ambientes domésticos, que não dá para classificar como um animal doméstico, mas não são mais silvestres. Então, é importante que todo mundo passe a usar o termo nativo, que é mais correto, e é mais, uma forma que é mais legal, do ponto de vista da legislação. É, o Celso aí também fala, não ao tráfico, claro, de animais, repudiamos veemento. Passa outra pergunta, Maurício. O Álvaro, o Álvaro também, Álvaro ATS Mercearia, anilhar as aves. Deixa eu entender a pergunta. Anilhar as aves faz diferença comercialmente? Não sei se eu entendi essa pergunta. Ele quer em relação a nativas? É isso, será? Deve ser. É, a gente aqui está falando das exóticas, né? Então, até um tempo atrás, quando não havia essas exigências, o que você fazia era anilhar com a ANES da Federação ou outras entidades, que era uma forma da gente poder identificar as nossas próprias aves e participar dos concursos. Mas isso não dá legalidade para comércio. Para comercializar, tem que ter a licença, tem que ter o criador registrado comercialmente, e aí sim, a anilha comercial, que ela é diferente, ela é licenciada pelo IBAMA ou pelo órgão estadual. Então, essa anilha comercial, sim, identifica a ave que pode ser comercializada e daí vai com atestado de origem, todo documento certinho. A anilha de clube, não. A anilha de clube, ela é simplesmente uma marcação para controle interno nosso. E para participar de campeonatos, né, Aníbal? Então, o clube ligado à Federação é para participar de campeonatos. Tinha uma pergunta anterior, Maurício, relacionada a esse assunto, que entrou uma outra ali, não sei se vai conseguir colocar. Inclusive, Cláudio, está um entendimento seguinte, o criador comercial, que tem aquele anel do IBAMA, se ele quiser levar uma ave criada por ele, por exemplo, na FOB, ele também tem que estar associado a um clube, colocar também uma anilha da FOB, aí ele fica com as duas identificações. O anel da FOB para concurso e o anel do IBAMA para comércio. Isso. E havia uma certa dúvida que tinha pessoal das fiscalizações, dizia, não, não pode ter duas marcações. Claro, não pode ter dois anéis do IBAMA, porque aí tu não identifica o bicho, tu não sabe se é um ou se é outro. Agora, uma identificação do IBAMA com mais uma marcação que é para uso nosso, exposição, não tem problema nenhum e é legal, é permitido. Conhece o Adalberto? O Adalberto está fazendo uma pergunta para você. Conhece o Adalberto? Vamos lá. Como será a relação entre os comerciais e os amadores? Até a gente tocou nesse assunto, Adalberto, no começo da live, mas vamos retomar o assunto. Eu vou falar a minha opinião novamente. Eu acho que todos estamos no mesmo barco, todos defendemos a mesma coisa, os amadoristas mais o seu hobby, os comerciais mais o seu trabalho, mas eu acredito que todos nós devemos nos dar bem e se unir, não é, Aníbal? Sim. E como eu te disse antes, não tem essa distinção, a meu ver. Todos são criadores. Os maiores, com autorização, que são os comerciais, mas eles precisam do amador, que é um termo que eu não gosto muito, mas, enfim, eu preciso dos criadores menores, que é onde é quem vai comprar suas aves. Poucas aves do criador comercial vai para ser um pet em casa, só as espécies mais comuns, ou uma cacatua, tem gente que gosta de calopsita, mas, normalmente, o criador comercial vende para outros criadores que também querem criar. Então, a gente está no mesmo barco. E para o criador pequeno, o criador comercial é fonte de onde ele pode adquirir novas espécies, novas aves. Então, a gente está junto, abraçado. Não tem por que brigar. Muito pelo contrário. Uma pergunta de brincadeira. Você gosta de peixe frito, Aníbal? Não entendi por que da pergunta, mas eu gosto. Porque o Isaldir mandou um recado para nós. E você conhece o Isaldir, que é de Chapecó, da Soco, o Isaldir Almeida? Ele acabou de me convidar para comer um peixe frito amanhã. O que você acha? Pena que é tão longe, senão eu ia estar presente também. Então, está bom. Pessoal, obrigado pela grande audiência. Novamente, um grande abraço para todos os criadores da comunidade Gilpisc, que estão ligados no Aníbal Rolim, nas informações, nas perguntas. E o Celso, o que o Celso fala? Vamos dar like. Olha isso aí, Celso. Eu não costumo muito pedir, mas está muito grande a audiência. E se você está aí nos assistindo, dá o likezinho, isso mesmo. E se por um acaso não se inscreveu, aproveitando a deixa, se inscreve. Ah, estamos no Face. A audiência do Facebook está muito grande. Lá está como o Pássaros Mansos Pet. Eu esqueci de comentar com você, Aníbal. Estamos simultâneo no YouTube e também no Facebook. Vamos lá, mais perguntas para o Aníbal Rolim. Enquanto isso, que vem as perguntas aí na tela, eu vou agradecer a todos os grupos de aves aí, que tem vários, mas aí, ornamentais exóticos, estão todos ligados, piscitacídeos das galáxias. Um grande abraço para vocês aí, todo esse pessoal com aves maravilhosas, evoluindo entre amigos, piscitacídeos norte do Paraná, amigo das aves, Ipuaçu, oeste Santa Catarina, pássaros, Romana Pet, criadores de aves chapecói também, piscitacídeos da Soco, aí envolvidos nessa grande live. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto